O que são essas abduções que você falou? As abduções, elas mudaram um pouquinho o comportamento da década de 80, 90 para cá. As abduções eram assim, as pessoas estavam transitando, de repente, num carro da zona rural para a cidade, por exemplo, ou vice-versa, ou numa estrada meio erma, e aí, de repente, apareceu o OVNI. O OVNI causava o pane na ignição daquele automóvel. Ele parava, aconteceu o blackout ali, e depois, esse carro com as pessoas dentro, ou só as pessoas, eram levadas para bordo de um objeto voador não identificado. Lá dentro, esses seres, geralmente os greys, que são essa tipologia aqui, que corresponde a 80% dos casos, eles faziam essas experiências com as pessoas. Coletavam a amostra de pele, de cabelo, às vezes coletavam material genético, óvulo, esperma, e às vezes culminava com o implante. A colocação de microsistemas que hoje os cientistas estão interessados nisso, e alguns que já foram analisados, descobriram que esses metais, eles são, geralmente, coisas muito puras. Agora, para que serve um implante desse? Qual a mecânica disso? Até hoje não se tem resposta. Porque é uma tecnologia que nós, como terrestres, não temos como saber. De que época é isso? Há décadas de 80, 90, anos 2000, e até hoje acontece esse tipo de coisa. E aí o que acontece? A abdução, que antes acontecia na calada da noite, pegando a oportunidade que o cara está numa estrada erma, então os caras eram abduzidos, hoje mudou um pouco a estratégia deles. A gente fala até que hoje o que nós temos mais, em vez de abdução, é visita de dormitório. Então o que é isso? Os objetos vêm, ficam em cima da casa, independente de ser cidade ou zona rural, ou fica do lado da janela, ou da parede ali, pousa, joga um foco de luz, esses seres adentram para dentro do quarto, onde a pessoa está dormindo, geralmente isso é feito à noite, de madrugada. E aí a pessoa é levada flutuando para dentro dos objetos, e lá eles passam por esse tipo de atividade clínica, pode culminar com implante. Os implantes, só para vocês terem uma ideia, tem casos em que foi colocado na base do cérebro do lado esquerdo, depois a pessoa foi abduzida e foi colocada do lado direito, isso tem chapa, tem raio-x, e depois eles abduzem e retiram aquele negócio. Aí fica só umas marquinhas, uns traços nessas testemunhas. Para que é tudo isso? A gente tem apenas hipóteses, teorias. Isso ao redor do mundo inteiro? Acontece da mesma forma. O fenômeno ufológico funciona com padrões. Então, geralmente, um padrão, ou um efeito que ocorre em um pouso no Brasil, é a mesma coisa que ocorre em um pouso na China, que ocorre em um pouso na França, nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer lugar. Então, ele segue os mesmos padrões. Esses seres, que são os Greys, que inclusive... São os ETs que a gente está conhecido. É, 80% dos casos, eles estão atuando e fazendo essas experiências. Para que eles colocam implante? É isso que eu queria chegar. A gente tem uma teoria, né? Que poderia ser uma espécie de dispositivo, de microsistema, para utilizar a visão e audição das pessoas como captadora de sons e imagens. Como a pessoa fosse uma câmera filmadora biológica, ou até para colocar ordens para aquela pessoa abduzida, né? Faça isso, vá para tal local, né? Então, assim, poderia ser algum tipo de controle mental. Será que não é o Elon Musk com o Neuralink? Também. Apesar que antes de Elon Musk isso já acontecia. Não, não, faz muito tempo isso. Entendeu? Isso já acontecia. Só para você ter uma ideia, a abdução mais antiga que se tem conhecimento dos tempos modernos dos discos voadores, né? Que a era moderna, ela iniciou em 1947. Mas o caso mais antigo, a primeira abdução aconteceu em Campinas, com esse senhor, que foi em 1931. Então, em 1931, houve já uma primeira abdução, né? E a gente descreve todo esse caso de 1931 nesse livro que eu escrevi, que é o Alienígenas no Passado do Brasil. Mas fora esse caso do senhor José Florencio, que é o caso de Campinas, existem algumas cartas escritas por jesuítas de 1559 que falam da primeira abdução de um indígena chamado Manemoassu. Mas esse caso aqui que você está mostrando é tudo com base num relato, né? Ele relatou que teve uma... Isso, ele relatou e ele teve também efeitos físicos. Quando ele voltou da abdução, ele voltou com umas feridas nas costas. Depois teve que ser internado, examinado, no hospital que a mãe dele trabalhava na época. E tomou ali alguns remédios bem básicos, né? Porque ninguém sabe o que é aquilo. E depois acabou sarando aquelas feridas, né? Que estavam nas costas do José Florencio. Isso não pode ter sido uma alucinação dele? Alguma coisa? Olha, o interessante desse caso específico do José Florencio é que a descrição da criatura, você está vendo aqui, ele tinha uma espécie de capacete com antenas, esse traje, isso em 1931. 31? 1931. Se a gente pegar outros casos que já ocorreram na casuística ufológica, esse aqui, por exemplo, em 1969, ou seja, 38 anos depois do caso do José Florencio, você vai ver que é o mesmo traje, é a mesma roupa espacial que o ser usava. E aqui, em 1977, também lembra muito, inclusive nos detalhes, nas articulações, nos detalhes do próprio sapato, nas antenas, no capacete. Então, existem casos que foram ocorrendo com pessoas diferentes, em locais diferentes, e até em outras partes do mundo, que correspondem à mesma descrição. Então, não pode ser fantasia de onde que o José Florencio, em 1931, tiraria uma ideia de um traje desse, sendo que já foi relatado em outras... Se eles têm toda essa capacidade de fazer essa abdução, esses testes e tudo mais, eles não apagariam a memória dessa pessoa para ela não lembrar do que aconteceu, para ela não achar que nada aconteceu, na verdade? Então, isso ocorre. Então, geralmente, quando ocorre uma abdução, uma visita de dormitório, e que a pessoa volta dessa experiência, geralmente existe aquilo que a gente chama de missing time, ou tempo perdido. O tempo perdido é o quê? A pessoa fica lá três horas, por exemplo, na abdução, só que quando ela volta, ela lembra 15 minutos. Então, é colocado um bloqueio, sim, por parte desses abdutores, desses tripulantes, dos óvnis, e ele não lembra. Aí, o que a gente pode fazer para liberar alguma coisa? Não vai conseguir liberar tudo. Fazer uma hipnose regressiva, embora a hipnose regressiva não é totalmente confiável. Depende muito do hipnólogo ali não induzir a testemunha, conduzir adequadamente para que a pessoa não invente ou, de repente, não traga para a realidade, como um fato, um sonho, algum filme, de repente, que ela teve ali forte, e aquilo pode vir como uma memória real, que, na verdade, não é uma memória real. Então, a hipnose pode ajudar, mas não é totalmente confiável. Então, em alguns casos, eles submetem a testemunha, o abduzido, a essas hipnoses para que sejam tirados alguns bloqueios e ela passe a lembrar do que mais aconteceu na nave, de experiência, o que os seres falaram, o que foi abordado ali naquele momento importante. Porque isso pode trazer algumas respostas a esse fenômeno, do que está acontecendo, do porquê esse interesse, do porquê está implantando, do porquê está abduzindo, fazendo experiência genética. Estão criando híbrido, não estão criando híbrido. Faz parte, por exemplo, de alguma mecânica para conseguir alguma coisa genética para resolver um problema deles e não nós. Por isso que, assim, a ufologia, ela tem várias teorias, várias conjecturas para explicar a origem. A mais aceita é a extraterrestre, que eles viriam de fora. Realmente, eu acredito bastante nessa. Em segundo lugar, eu acredito de seres dimensionais que viriam de outras dimensões. Essa teoria, inclusive, ela é bem difundida e aceita pelo Jacques Vallée, que é um físico francês bem conhecido, construtor da NASA, construtor do Big Lower Space. e o ufólogo também, ele se interessa bastante por esse assunto. Está na ativa, já está velhinho, mas ainda está na ativa. E essa seria a segunda hipótese, que eu não descarto também, seres vindo de outras dimensões. Explicaria as grandes distâncias que esses seres estariam percorrendo, chegando aqui, de alguma forma. Pode ser pelos... Alguns falam que seriam os buracos de minhoca, os buracos negros lá. Aqueles warm holes. Isso. Então, são teorias. E tem a teoria de seres, no caso, a própria raça humana, no futuro, voltando para o passado para resolver um problema que está tendo lá no futuro. que está tendo lá no futuro.